Olha, e se isso aqui é um ronco de carro de família, pega aí, ó. E eu digo, ó, você foi tão rápido que sobrou só a mola da GoPro, do seu lado esquerdo aí. E eu vou chegar nos 360. Salve acelerados, bem-vindos ao meu arrancadão dos sonhos. Talvez esse aqui um sonho de outrora, mococa. Porque agora com two kids em casa, mais Natália, vai ficar difícil colocar todo mundo aqui. Então, mais fácil correr de GT3 na Porsche Cup. Então, 911 Turbo é um carro de desejo. Mas hoje, se eu tivesse que escolher um esportivo mesmo pra ter em casa e levar pra todo mundo, levar todo mundo pra passear, seria Audi RS6 nessa nova geração. Ambos trazidos pelos nossos amigos da Pirovani Import. Super obrigado. Agora, descobri que essa daqui tá malvadaça, né? É exatamente isso, GC. Sonho do Gerson solteiro contra sonho do Gerson papai. E a pauta é essa. Vê um esportivo raiz, 911 Turbo, motor de 580 cavalos contra RS6. Um carro bem mais pesado, espaço pras crianças lá atrás. Porém, Stage 2 pra 800 cavalos e 105 quilos de torque. Tá com o escapamento ABT esse carro aqui. O pessoal da Pit Stop Shop fez um trabalho aqui insano pra deixar com 800 cavalos. E o Murli Bonato que tá ali, ó, me falou que ele deu 339 por hora no desafio da Driver, que faz aqueles arrancadões de super esportivos, né? Quantos quilômetros da de pista? 3, 4 quilômetros, né? 339 por hora esse carro chegou lá. Quanto vai chegar aqui, será, Mocó? É, a gente nunca passou dos 300 quilômetros por hora porque a gente tem mil metros só. Mas será que a gente consegue pelo menos beliscar hoje aí essa casa? Senta aí no passageiro, deixa o seu like maroto, ativa o sininho do celular e vem com a gente. Tô até assustado pra acelerar isso aqui. Olha, e se isso aqui é um ronco de carro de família, pega aí, ó. Tá louco, que coisa linda esse RS6 aqui. Então vamos lá, Mocó, já tô no meu RS Mode aqui. Vou até desligar o ar-condicionado. Eu sou a favor, Gerson, quanto mais rápido o carro, menos a gente tem que falar e mais... Eu também, eu também, vamos lá. Então bora. Uou, o que que é isso? Nossa, mas esse 911 aí não tá puro não, hein? 222 quilômetros por hora. Cara! 10.3 no 0 a 400 e 2.8 no 0 a 100. 2.8 é exatamente o que a Porsche divulga pra dados de fábrica do 0 a 100 desse carro. Surpreendente, hein? Achamos que os 800 cavalos aqui do RS6, ó, o meu 0 a 100 em 3.44 e 400 metros em 11.10. Tá louco? É muito rápido, cara. 11.10 pra uma perua familiar, meu amigo. Mas o peso é muito diferente, né? Bota na tela, a diferença de peso é muito... São 590 quilos de diferença. E é isso, né? A física, como diria Galvão, a física não permite, Arnaldo. Que é, principalmente pra você tirar da inércia, quanto mais peso, mais difícil é. Nossa senhora! Agora entrou... Caceta! 2.4, velho. 2.4? Nossa! Agora entrou o launch control, Mococca. Eu saí melhor, deu 3.1, 0 a 100. Então, vale a pena a gente fazer de novo. Cacilda, passar aqui é 200 e... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora saímos exatamente mais. Nossa, mas o que é isso? 911 é uma 3.08 numa perua familiar. Você está maluco? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos um carro de 10 segundos aqui. Vocês alemães são indecentes. Temos um carro de 10 segundos. Nossa, um carro de 10 segundos. De Toretto e Brian O'Connor. 10.0. Gravado. Agora não vamos esquecer do nosso 60. Ah, bem lembrado, bem lembrado. A 120 aqui. Eu vou até em primeiro o meu aqui. Ou segunda, melhor a segunda. Chega a 60 aqui e vai. Aí. 3, 2, 1, vai. Nossa, o 911 parece que ele está no meu colo aqui. Tanto faz barulho. E eu vou chegar nos 300, você é certo? Que isso? Peguei a carreta, furacão, furacão. 290 e 300. Freia, pelo amor de Deus. Você chegou a Trezentão? 300 km por hora. Travado. Acho que é a primeira vez na vida que eu passo dos 300. Você está muito louco, hein, Mococa? Eu vou ligar para a dona Mococona lá, cara. Ela assiste, ela assiste. Ela fala assim, ainda bem que eu vejo só depois. A emoção tomou conta de você. E eu digo, você foi tão rápido que sobrou só a mola da GoPro do seu lado esquerdo aí. Temos uma GoPro perdida em algum lugar. Temos que voltar e achar. Galera do céu, vou falar. Parabéns à Pit Stop Shop. O carro ficou uma teteia. Mas contra esse bichão aí do lado, você está maluco. É, é o que a gente está falando, né? É um carro de mais de duas toneladas. Você conseguir num carro de duas toneladas com espaço para quatro pessoas, né? Tipo, duas pessoas confortavelmente no banco de trás. É realmente impressionante, assim. É uma maravilha da engenharia. Por exemplo, duas pessoas aqui no 911 só, se for o Pietro. Só. E ó, 0 a 100 por hora em 3.08 e 0 a 200 por hora em 10 segundos e 19, pessoal. E 0 a 400 em 10.84. São números, assim, impressionantes. Vou falar mais uma vez e mais uma pauta que eu venho nessa pista há 20 anos. E esses carros me impressionam demais. Valeu demais, até a próxima. Obrigado, Mocoquinha. Para de ganhar de mim, cara. Está feio esse negócio? É, agora esses caras falaram que você ganhava todas. Agora eu que estou ganhando todas. Está louco. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Feio. Obrigado.